E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recruta. Dando sequência ao vídeo anterior, senhores, que eu havia comentado que iria fazer isso aqui. Vou soltar as duas GBU-84 aqui rapidinho, só para a gente terminar esse vídeo aqui. Pera aí, tem que ser rapidinho, que não pode passar os 10 minutos não. Só diminuir o sensor aqui. Beleza. Está vendo esse loss angle aqui, onde o mouse está... Opa, dá outro zoom. Esse aqui, para quem não está vendo, é lá onde a bomba vai ter de cair. Não é exatamente lá, mas é lá para onde nós estende ir. Por isso, bora lá. Deixa eu acelerar aqui. Beleza, beleza. Bom, aqui estamos... Quando eu mostrei lá para vocês, eu mudei o relógio lá para a aeronave decolar e começar a missão no ar. Isso aqui é um recurso que a gente usa para encurtar espaço. Deixa eu mostrar aqui. Quando a aeronave começa no ar, a configuração básica dela é esse aqui. O armamento está ligado. Só que no caso aqui, vamos usar o armamento AG. Estamos a 28 milhas do Alves. Espera aí, só consertar esse aqui. Só alinhar para ele ali. Beleza. Essa aqui é a configuração que está quando você começa a missão no ar. O armamento está ligado. O radar A, ar ligado. E o seu SHSD, que é o sensor de navegação que se orienta para você se orientar, também está ligado. Vamos ligar o armamento AG. Beleza. Eu falei que era CCIP. A primeira coisa que vamos configurar aqui... Espera aí, onde eu ligar aqui para vocês verem? Olha lá. AG. Ele carrega essa página aqui, que é o HS... Nossa Senhora. SMS, senhores. Vem aqui no CCRP. E coloca CCIP. Beleza. O armamento só tem duas M84. Esse profile aqui você não vai mexer. Só vamos mexer aqui. Vamos lançar as duas bombas ao mesmo tempo. Coloca dois. Dá ENTER. Beleza. E vamos colocar aqui para jogar em pares. Em pares eu vou deixar no modo simples. Não. Vou deixar no modo simples. Ela vai jogar duas bombas uma em cima da outra. E vamos diminuir a distância aqui delas. Vamos colocar... Vamos ver se ela aceita cinco. Eu acho que não. Beleza. Aceitou cinco. Espera aí. Já que ela aceita cinco. Espera aí. Vamos ver se ela aceita quatro. Aceita quatro. Beleza. Esse aqui é a distância que as bombas vão cair uma da outra. Já que ela aceita quatro. Espera aí. Deixa eu fazer outro teste aqui. Ele aceita dois, né? Se ela aceita dois, ela aceita um. Espera aí. Deixa eu ver se ela aceita um. Pior. Aceita um, filho. É a atualização. E vamos voltar aqui para a página HSD. Beleza. Opa. Nosso alvo está à nossa direita aqui. Vamos começar a descer, senhores. Direita, direita, direita. Cadê a ponte? Opa. Devagar, devagar. Cadê a ponte? Ih, passei da ponte, senhores. Essa ponte está bem aqui, ó. Espera aí. Espera aí. Fui explicar para vocês lá. Acabei passando da ponte. Espera aí. Vamos dar uma voltinha ali. Já a gente volta. Coisa rápida. Coisa rápida. Coisa rápida. Coisa rápida. Quatro minutos. Espera aí. Cadê a ponte? A ponte está lá atrás. Espera aí. É só dar uma distância aqui, senhores. Vamos voltar. Opa. Opa. Aí, ela é bem ali, ó. Vamos ver se ela consegue dar uma passagem só. Só ligar o freio aerodinâmico aqui. Essa está a minha direita. Aí, ela ali, ó. Dá para ver? Vamos ver se eu consigo soltar duas bombas ao mesmo tempo. Nessa conf... Olha lá. Espera aí. Só dá uma pausa aqui. Altitude. Altitude. Nossa senhora. Cala a boca, meu benzinho. Foi até bom. Está vendo aqui, ó. Esse é o losangro de navegação. E isso não significa que ele está 100% em cima do alvo. Deixa eu ver se ele dá um zoom maior aqui. Aqui, ó. Se eu jogar a bomba aqui, não vai cair em cima dele. Mas a ponte está aqui, ó. Quando você digita coordenadas, as coordenadas ficam exatinhas aqui em cima. No caso aqui do CCIP, nem tanto. Espera aí. Só tirar a pausa aqui. Vamos ver se a gente acerta as fontes. Olha lá. Beleza, 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 beleza. Pode soltar. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Esses cabocloquinhos têm isso. Eles gritam isso. Isso aqui seria o piloto. Bom, bom. O piloto está avisando que está lançando uma bomba. É, olha lá. Ahá. Olha lá. Esse é o lançamento mais simples do mundo. Só que quando você faz isso, você fica exposto, né? E quando eu digo exposto, é exposto mesmo. Espera aí, vamos dar uma voltinha rapidinho ali. Aqui o vídeo já foi seis minutos. Vamos ver como é que ficou a cara da ponte destruída. É lógico que eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, vamos dizer assim. De uma maneira mais ou menos certa, né? Espera aí. Só dar uma pausa aqui. De novo, né? Já foi sete minutos. De novo, né? E quando você desce aqui para baixo, os caras te pegam. Só mostrar um negócio ali. Ou melhor, o vídeo já deu, né? Espera aí. Sete minutos. Espera aí. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ir lá para fora. Eu já já volto. Deixa eu ir lá para fora. Obrigado.